Então, pessoal, eu terminei de assistir toda a sequência do Alien, né, que eu fiz uma maratona aí assistindo o Alien, e o Prometheus, que é de 2012, eu não tinha assistido ainda, e, olha, nem sabia da existência desse filme, por incrível que pareça, mas gostei bastante dele, gostei bastante dele e do Covenant também. Então, aqui a gente tem um elenco já um pouquinho mais famoso, né, a gente tem o Guy Purse, tem o Idris Elba, o Achilles Teron, o Michael Fassbender, Nomi Rapacee também, então a gente tem ali alguns atores mais famosos, e os efeitos estão muito bons também, não é que nem aquele Alien, né, que, tipo, de 97, que tem uns efeitos meio ruinzinhos, né, eu sei que aqui é quase, né, 10 anos depois, mas, enfim, ele tá muito bem, e também tem a diferença que esse é dirigido pelo Ryder Scott também, que é o mesmo do primeiro filme. Então, ele tem, assim, uma sequência bem fidedigna, e tem uma sequência também com os outros filmes, porque esse aqui é uns 12, não lembro quantos, 12, 15 anos antes de acontecer o Covenant, e o Covenant é um antes de acontecer o primeiro filme, que é aquele lá dos anos 70. Então, tu consegue, depois de assistir, tu consegue ver toda a trajetória legal, assim, do filme, tem conexão, não é aquelas conexões que não existem, que as pessoas, às vezes, colocam nos filmes, né. Então, aqui a gente tem uma equipe de cientistas que embarcam uma jornada espacial para descobrir a verdade sobre a origem da raça humana, e eles ainda estão na Terra, nesse aqui, e no planeta de destino, e eles encontram criaturas poderosas e revelações assustadoras, e realmente, assim, é um filme bem assustador, tem uma cena com a Charlize Theron, que quem já viu sabe que cena que eu tô falando, que é desnecessária, mas, enfim, né, mas é um filme, assim, que, bah, gostei bastante, é um filme super bem produzido mesmo, né, o Alien, eu ainda prefiro o Alien dos antigos, dos bem antigos, assim, o bicho Alien, eu gosto mais, mas, enfim, gostei bastante, acho que vale muito a pena vocês assistirem.